E aí, cara, beleza? Boa, cara, beleza? De boa? Cegadinha aí? Bonita, né, velho? Bom, cara, já viu falar daquela nova linguagem que tá tendo aí no momento, cara? É modinha pra caralho, todo mundo tá usando, cara. Já ouviu falar daquela linguagem, cara? Pô, vai dizer que linguagem, velho? Tá ficando louco, mano. Não tô entendendo nenhuma linguagem aí. Tá ficando doido. Qual é o nome dessa linguagem aí, cara? Ela se chama Piroca. Piroca com gato. Uma linguagem aí que tá há dois dias aí... Foi lançada, cara. E tá em desenvolvimento há um mês. Então é uma linguagem sensacional usada no browser aí. Estão fazendo kernel, estão fazendo tudo que tu tem direito aí. Estão botando pra funcionar a Piroca. Da hora, cara. Mas não, eu tô de boa aqui com o meu chãozinho, mano. Tô tranquilo. Vai, usa a Piroca, vai. Vou eliminar essa versão. É... Beleza. Já tem a minha... Meu versionamento. Minha... Minha versão aqui. Agora vamos... Vamos modificar a nova versão que é a 1.1. Beleza. Terminei a versão 1.1. Agora vamos salvar com o meu ponto old. A gente começar a trabalhar em cima da versão 1.2. Fala, Zé. Eu não tenho telefone. Eu tenho que usar um grampeador. Fala, cara. Beleza? É... Eu tô com o Slackware, né? Uhum. Não, mano. Eu prefiro usar o Slackware. Não vou usar o Ubuntu, cara. Não. Quebra, né? Quebra muito, né? Quebra demais, cara. Todo mundo tá usando o Ubuntu. Legal. Beleza. Então eu vou sair do Slackware. Uhum. É. Eu vou pro... Pra outra distribuição aí. O Unixlike também. Gente... Faz tempo que eu não falo com a galera. Na hora de... Falar com a galera aqui. Pra ter um papo maroto. É. Rai. Vamos... Gerar o meu pacote. Agora tá tudo certo aqui, né? Nano versão mais atual. Vou ter que recompilar essa porra, né? Tch. Tch. Bom, eu tô aqui no site do Snapcraft. Agora eu vou baixar meu Snap. Né? Pro meu Ubuntu. Tá tudo certo, velho. Aí é só baixar o pacotezinho e tá tudo legal. Ah, tem pra Débora também. Eu não sabia. Hehehe. Fedora. Ah, eu vou usar Fedora. Maluco. Coisa que eu não sabia aqui, hein? Legal. Caralho, velho. Hehehe. Hehehe. Mas tem coisa aqui que é, velho. Coisa desse inferno, velho. Que porra é essa? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho 500 reais na conta, mas eu não vou comprar livro. Eu tenho um artigo pra isso. Eu tenho certeza. É como instalar um pacote no Ubuntu. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, achei aqui. Canaltech. Não leve a mal. Isso aqui é uma brincadeira, né? Espero que você tenha gostado. Se você tem gostado, deixa um like aí. É... Estamos... Chegamos hoje, né, cara? Ao nosso... Que dia é hoje? Deixa eu até ver aqui. O nosso hoje é dia... Hoje eu tô gravando dia 30 aqui. Nosso carro. Deixa eu ver 2018 aqui. Mas, provavelmente... Vai ser, ó. Dia 3 aqui o bagulho. Dia 3 que vai estar passando postado. Então, dia 1º de dezembro eu completo 2 anos, tá? 2 anos de canal aqui. Então, a gente já tá no mês de dezembro. A gente vai estar lançando vídeos assim. Que são mais fúteis, né, cara? Vídeos assim mais... Mais... Mais retardados, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Então, 2 anos de canal. E que vem a mais 10. Abração a todo mundo. E fui! E tocou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti